Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da ServiceNow Brasil. Eu sou o Victor Bertoldo, executivo de vendas, responsável pelo portfólio de technology workflows aqui da ServiceNow. E junto comigo, como sempre, está o Rafael Bordin, pré-vendas especialista em ITAM, que faz parte do portfólio de technology workflows também. E hoje, diferente um pouquinho de como a gente costuma fazer, temos duas participantes especiais conosco aqui, a Luiz e a Clara. A Luiz é executiva de vendas do portfólio de employee workflows e a Clara é pré-vendas especialista também no portfólio. E hoje a gente vai falar sobre como a ServiceNow pode endereçar a experiência digital de contratação, movimentação, demissão de funcionários usando o Better Together de ITAM e RH. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto atual, um pouquinho aí da problemática, e a gente tem uma historinha que nós vamos contar aqui. A Clara começa, a Clara é uma funcionária nova aqui da empresa, e vai começar na semana que vem, e ela vai mandar uma mensagem aí para iniciar os trabalhos. Obrigada, Vitor. Nossa, que bom, eu já enviei toda a documentação, vou enviar uma mensagem ao Vitor para contar para ele que estou muito ansiosa. Oi, Vitor, tudo bom? Estou realmente muito ansiosa por começar na próxima semana, em vez de juntar a equipe e conhecer a todo mundo. Já enviei todos os documentos, mas o computador ainda não chegou. Eu acho que vai chegar no dia antes ou no dia que eu começo, mas poderia me confirmar. Obrigada. Ah, que legal. A Clara está bem animada para começar. Eu vou ligar para o RH aqui para ver se está tudo em ordem. Oi, Lu, do RH, tudo bem? É o seguinte, é sobre a funcionária nova aqui que vai começar, a Clara. Queria saber se está tudo certinho, né? A gente está contratando ela para começar um projeto super estratégico aqui para a chefia, você sabe qual é? Eu queria saber se está tudo certinho. Oi, gerente, tudo bem? Olha, do nosso lado aqui, do RH, está tudo certinho. Eu só preciso ver com TI como está. Ela vai precisar de computador? Ah, vai sim, vai sim. Todo trabalho hoje em dia precisa de tecnologia, né? Isso aí não vai ser diferente, tá? Vê com os meninos para ver se eles conseguem acelerar. Pede com jeitinho para eles que acho que a coisa vai. Tá bom, tá bom. Eu já te retorno, tá? Tá legal, obrigado, viu? Tchau. Nossa, deixa eu dar uma ligada para a TI. Alô, TI? Oi, Regaço, tudo bom? Tudo. Então, eu... A gente, na semana que vem, tem uma contratação que a gente vai fazer. Aquele... O gerente me ligou para saber se está tudo certo para o funcionário que está chegando. Computador, os acessos... Você sabe, o de sempre. Não estou sabendo. O funcionário abriu o chamado? Ah, então, olha... Você lembra? Eu já te mandei uns três e-mails sobre isso. Eu acredito que deve estar na sua caixa. Ih, não vi, não. Muito e-mail aqui, sabe como é que é, né? Vida dura. Então, o problema é que a gente não tem equipamento. Voltou um monte a semana passada. Está tudo bagunçado aqui na mesa. Está tudo para ser preparado ainda. Não sei quando vamos liberar. Ixi. Bom, então, acho que eu tenho uma má notícia para dar. Ok, TI. Então, eu vou falar com o gerente e a gente vê. Tudo bem. Não esquece de abrir o chamado na próxima. É, pessoal. Não acontece isso, né? Então, a gente gostaria, com essa problemática aí, com esses desafios, começar a nossa apresentação, mostrando um pouquinho como é que a Service Sinal endereça essa dura realidade atual, né? Antes de começar, eu só queria deixar as recomendações de ordem prática aqui. É um webinar, então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode usar a sessão de Questions and Answers, Q&A, Perguntas e Respostas. Se tiver alguma coisa geral, pode mandar no chat, tá? A gente vai, ao longo do webinar, respondendo ao vivo ou por chat para vocês. Tá bom? Então, Lu, pode começar aqui. Tá comigo. Pessoal, se a realidade de vocês nas empresas hoje parece um pouco com essa representação, manda um joinha aqui para a gente saber como que vocês estão nesse processo. Se quiser indicar alguém para o Oscar também, fica à vontade. Então, vamos lá, né? Vamos começar o nosso papo aqui. Como é a experiência do funcionário hoje, né? Na maioria das empresas, o funcionário se depara com uma experiência que é bastante frustrante, né? Ele é direcionado para múltiplos sistemas ou aplicativos e ele, frequentemente, ele não entende claramente que sistema faz o que, então, para ele é um grande labirinto digital, é uma experiência hostil, uma experiência frustrante e, particularmente, no momento que você está se juntando a uma empresa onde você realmente não conhece nada. Então, você se vê falando com múltiplas pessoas, muitas vezes, passando a mesma informação mais de uma vez e, muitas vezes, repetindo a informação porque ela não fluiu. E a expectativa do colaborador é uma expectativa que se assemelha à vida que a gente tem como cidadão, como consumidor, de lidar com interfaces que sejam mais amigáveis, mais intuitivas, que sejam capazes até de personalizar um pouco essa experiência e reconhecer quem eu sou, né? Traduzindo isso para o mundo corporativo, é exatamente isso que a gente entende que uma plataforma de experiência deveria fazer, especialmente numa situação de on-boarding. Introduzir, por exemplo, os treinamentos que o funcionário deveria fazer nesse período da pré-admissão e da admissão, dar a possibilidade dele dar o feedback de como está o andamento do processo, dar para ele, de uma forma ordenada, as tarefas que ele precisa executar nesse período de on-boarding e dar a possibilidade para ele, inclusive, acessar serviços. Isso não só no momento do on-boarding, mas depois. Às vezes, ele precisa ali tirar uma dúvida ou ele vai precisar submeter a alguma questão. Então, dá uma forma para que ele possa fazer essas consultas e ter a assistência que ele precisa. E, especialmente, o que a gente chama em RH de jornadas, o ciclo de vida, que são esses momentos marcantes. Um on-boarding, uma promoção, uma transferência, a necessidade de uma licença, o retorno de uma licença, um desligamento e aposentadoria. Esses são etapas bastante complexas. Então, é onde o funcionário precisa de mais assistência para ele ter uma experiência integrada. E por que experiência é importante? Por duas razões, gente. Uma, porque é comprovado, tem diversos estudos que mostram que funcionários que desfrutam de uma experiência boa, eles se doam mais para a empresa, a produtividade é melhor e isso afeta o resultado da concorrência. E, pensando um pouco além, quando você pede que o funcionário dê o seu máximo para encantar o cliente da sua empresa e a experiência dele é horrorosa, ou, mais do que horrorosa, ela inviabiliza que ele dê o seu melhor, você começa a ter uma série de problemas importantes. Então, não existe dúvida de que experiência é importante. E hoje a gente vai falar de como você entrega experiência com eficiência. A gente estava falando de jornada, né? A jornada do colaborador, ao longo do ciclo de vida nele e na empresa, ela tem diversos momentos complexos onde é necessário que a gente faça a interação de departamentos, sistemas e pessoas. Começa no onboarding, mas na nossa perspectiva da plataforma de experiência da ServiceNow, a gente cuida não só do onboarding, a gente cuida de todos esses momentos de transição que vocês estão vendo nessa figura, inclusive da experiência desse funcionário como ex-funcionário. Como é que ele solicita um serviço, um comprovante de emprego, um demonstrativo de rendimentos, ele continua tendo necessidades depois que ele sai da empresa. E quando você fala dessas necessidades, é importante que você faça uma orquestração entre sistemas e áreas. O onboarding não é uma tarefa de RH como a gente viu na representação. Ela é um processo que demanda de TI, de RH, de facilities, de jurídico, tem muitos atores nesse processo. Então, a plataforma de experiência da ServiceNow, ela é dotada de interfaces muito intuitivas, mas também de workflows muito potentes. Então, a gente hoje está dando aqui só uma visão rápida de como você consegue turbinar serviços e experiências com a plataforma de RH da ServiceNow, que visa atender as mais diversas necessidades, desde um executivo, um simples colaborador, os agentes resolvedores que estão por trás e o administrador. Essa plataforma, ela carrega os recursos da plataforma ServiceNow, workflows, uma interface intuitiva, um minicanal, recursos de inteligência artificial para dar mais eficiência. E, claro, sendo um grande orquestrador, essa plataforma de experiência, ela precisa se comunicar com os principais sistemas de RH que vão coexistir com essa plataforma. Seu sistema de folha de pagamento, seu sistema do jurídico, as plataformas de colaboração que vocês usem. Então, a ideia é trazer experiências unificadas, colocando o funcionário para interagir com essa casca de experiência e deixar a plataforma ServiceNow, fazendo leve trás para os sistemas que estão na retaguarda. Para quê? Para guiar os funcionários, para dar visibilidade para os gerentes, para ajudar o RH a ter mais insights, dados, KPIs, dessa gestão da operação das necessidades do funcionário, como, por exemplo, a eficiência da condução de um ciclo de onboarding, e usar essa plataforma para digitalizar e automatizar outros fluxos que venham a ser necessários. Então, a gente vai falar muito do caso de onboarding hoje. E o caso de onboarding, tipicamente, você tem pelo menos três pessoas interagindo. Você tem o gerente, o funcionário e os resolvedores que estão por trás. E a ideia é mostrar para vocês como isso interage com a nossa plataforma, a solução de IT Asset Management, como esses workflows se integram e se comunicam para que o gerente tenha mais facilidade para atribuir as tarefas para esse novo colaborador que está chegando, fazer a comunicação para o time, o novo funcionário, por sua vez, fazer todo o processo da pré-admissão até a admissão, inclusive as etapas pós-admissão para facilitar a integração dele, e os agentes resolvedores poderem trabalhar com uma perspectiva de mais eficiência utilizando esses workflows automatizados. Então, vocês aqui têm dois clientes que usam a nossa plataforma, a Saab, que é uma empresa do segmento de defesa aérea, e a Spectrum Health, que é uma rede de hospitais. Eles conseguiram, com essa solução, aumentar muito a capacidade deles de trazer novos contratados com um processo mais enxuto, que funciona melhor e entrega uma melhor experiência. Então, a satisfação dos usuários na Saab aumentou 25% e eles economizaram muitas horas de processos que eram extremamente manuais, como essa representação que a gente fez. E no caso da Spectrum Health, que é uma rede de hospitais, eles foram de dias para trazer novos enfermeiros e médicos para horas. Então, acho que isso são dados importantes aí. E no desligamento? Puxa, a gente fala o onboarding é um momento marcante na vida de um funcionário, e eu não sei se vocês têm conhecimento dessas tecnologias, estatística, mas 60% das pessoas ou mais decide nos primeiros três meses se elas querem ficar na empresa, de tão importante, de tão marcante que é esse momento. E 48% sai em até 18 meses. Então, é um momento muito importante. E o desligamento, ele é um momento que também traz consequências. Então, a gente vai passar, vai mostrar para vocês como esse workflow fica transparente e como ele funciona de forma integrada na plataforma. Então, no desligamento, a gente tem tipicamente uma gerente que dá início ao processo de desligamento, e o colaborador, então, precisa executar uma série de tarefas aí para poder entregar o computador e fazer o exame demissional, toda a coordenação de atividades envolvidas. O profissional de IT tem a necessidade de cuidar do retorno desses ativos e cancelar os acessos para não colocar a empresa aí numa situação de vulnerabilidade, e o RH faz esse fechamento. Veja de novo, são muitos atores, uma preocupação grande aqui de risco, de conformidade, e essa ex-funcionária, possivelmente, ela ainda pode ser uma fonte de indicação de novos talentos, e ela pode vir a ter necessidades ainda de algum serviço da empresa. Então, essa plataforma de experiência permite, automatiza tudo isso, e permite que as coisas aconteçam de forma integrada, e é isso que vocês vão ver na demonstração que a gente vai fazer. É isso, e aí, pegando um gancho, né, um pouquinho, sobre toda essa parte de integração nativa da plataforma, né, assim como todos os outros workflows, o Workflow de RH também tem bastante integração com a plataforma de gestão de ativos de TI. Então, imagina no caso que a Luiz acabou de falar, né, de todos os ativos que aquele funcionário tinha, por exemplo, qual é as ações que eu preciso fazer para garantir que esses ativos são devolvidos para a empresa, né? Então, imagina, o funcionário deixa a empresa, então ele tinha um notebook, ele tinha um monitor, ele tinha um headset, ele tinha um mouse, um teclado, então todos os ativos precisam ser devolvidos para a empresa. Como é que a gente garante que esses ativos são devolvidos, né? Então, outras empresas que eu passei, né, a gente tipicamente dependia da vontade daquele empregado, né, de devolver todos esses equipamentos. E não só isso também, né? Como é que a gente garante que o software que aquele colaborador tinha instalado no desktop dele, no notebook dele, né, como é que a gente garante que esse software também volta para a prateleira, também volta para a empresa reutilizá-lo, né? E os acessos ao cloud, então, tudo isso está dentro do portfólio de ITAM, da ServiceNow, né, de gestão de ativos de TI da ServiceNow, e todas as chamadas, né, que o fluxo, os workflows de RH fazem para dentro da plataforma são os workflows de IT Asset Management que vão automatizar essas ações, né? Podendo ser até automáticas mesmo, né? Ou pode ser automatizado, ou seja, eu garanto, né, num checklist que aqueles equipamentos são devolvidos, ou eu posso, inclusive, automatizar uma série de ações de devolução, né, para aquela situação. E no início, né, do workflow que a Luísa mostrou no slide anterior, na contratação do funcionário, né? Então, o funcionário vai preencher o checklist, tipicamente, dentro do ServiceNow. Esse checklist, ele existe também, né, uma série de pedidos, né, de equipamentos e de, enfim, de softwares que aquele funcionário precisa, né, para o dia zero, né, da execução das tarefas, né, da função dele. E isso também pode ser automatizado 100% dentro do ServiceNow, usando os workflows de ITAM também, tá? Então, a integração é nativa, né, acontece de maneira integrada. Então, eu falei, né, da parte de Hardware Asset Management, né, falei de Software Asset Management, e aí, óbvio, né, a gente tem uma série de outros workflows que tem dentro da plataforma que vão acompanhar também a vida, né, o dia a dia daquele profissional. Então, desde o momento da requisição, até no momento de, pô, eu preciso pedir mais uma licença. Então, o funcionário já está na companhia, né, eu preciso de mais uma, enfim, um software, né, para exercer uma outra função ou uma outra atribuição que eu acabei recebendo na minha vida, né, naquela empresa, e eu preciso dele para o mais rápido possível. Então, o catálogo de serviço existe lá dentro do ServiceNow, todas as ações, até a instalação daquele software, vai ser executado dentro da própria aplicação, né, dentro da própria solução, ServiceNow. Então, para o colaborador, a experiência é única, né, eu não tenho que ficar ligando para alguém, eu não tenho que ficar mandando um e-mail para alguém, a experiência é toda dentro do ServiceNow. E eu vou conseguir monitorar, né, dentro da plataforma também, o uso daquele software, saber se aquele software realmente está sendo utilizado pelo funcionário, para exercer as atribuições que ele tem, porque muito provavelmente ele, se ele mudar de área, né, ele não vai proativamente devolver o software, então eu consigo, né, no momento que ele se transfere de área, ele vai para outra função, eu consigo ver se ele está ainda utilizando aquele software, e se ele não tiver, eu consigo voltar aquele software para a organização, para eu reutilizar, ou para eu realocar aquela licença para um colaborador que precisa daquela licença, né, ou que assumiu a vaga anteriormente ocupada por aquele colaborador, e aí sim eu consegui fazer a gestão dos ativos acompanhando a vida do profissional, tá. E eu falei de hardware, falei de software, também tem a parte de cloud, ou seja, se ele utiliza alguma solução na nuvem, né, SaaS, então se ele tem um cadastro no SaaS, se ele mudou de função, eu preciso fazer o downgrade, o upgrade daquela licença, né, daquele direito de uso daquele software na nuvem, eu já consigo também fazer toda a orquestração disso dentro do ServiceNow, e qualquer ativo que seja de verdade, né, como eu dei o exemplo, né, quando o funcionário é demitido, ele precisa devolver não só o notebook, mas o notebook, mouse, teclado, telefone, celular, headset, então todos esses equipamentos também são atribuídos ao profissional, e quando existe essa chamada, né, do workflow de demissão, eu consigo também voltar, né, todos esses equipamentos para a minha organização, tá. Então, a verdade é essa, né, a gente vai mostrar um pouquinho na demo, né, que a gente vai começar agora, quais são as etapas que ocorrem dentro do ServiceNow, as integrações que já existem, todas as chamadas que os workflows vão fazer, e todos os pontos de contato, né, todos os perfis que vão interagir nesses workflows, né. A gente vai começar o primeiro workflow de demo falando do processo de onboarding, né, Lu? Isso, exatamente. Então, a gente vai falar de como, se a gente for pensar, como esse processo começa, né, como que a plataforma sabe que tem um funcionário entrando. É a partir do aceite da carta oferta. Então, a partir disso, a plataforma dispara as tarefas para as respectivas áreas. Então, por exemplo, a área de TI que precisa provisionar um computador, o funcionário, dependendo de como vocês querem configurar, pode ter a escolha, ou já existem equipamentos pré-definidos para o tipo de trabalho que ele vai fazer. Então, essa tarefa é disparada automaticamente. Para o RH, o funcionário vai começar a fornecer os dados, e esses dados serão distribuídos para as áreas que precisam. Então, por exemplo, talvez o dado da conta corrente precise fluir além da folha de pagamento para outras áreas. Então, a partir desse gatilho, há um disparo simultâneo, as áreas são notificadas e elas começam a atuar dentro desse workflow orquestrado digitalmente. É uma coisa muito importante. O RH, como grande maestro do processo de onboarding, ele não é o único ator, mas ele é um maestro importante. Ele tem visibilidade de todas as etapas, se elas estão sendo cumpridas ou não. E o gerente contratante também, porque um dos grandes problemas são essas ligações. E aí, já foi, já aconteceu, não aconteceu? A plataforma traz essa visibilidade para que todos esses dois possam saber o que está acontecendo e, eventualmente, atuarem de forma proativa. Então, se, por exemplo, o TI está demorando para fazer a tarefa do provisionamento, isso pode provocar uma atuação proativa do RH ou mesmo do gerente, avisando esse funcionário, por exemplo, que talvez demore alguns dias. Então, a ideia, de novo, é que o funcionário complete as suas tarefas, os agentes resolvedores completem essa tarefa e o gerente e o RH tenham visibilidade do todo, de forma que as tarefas sejam cumpridas habilitando o início desse funcionário no dia 1. É isso que vocês vão ver funcionando ao vivo, como a gente usa as duas tecnologias de forma, as duas soluções de forma integrada para viabilizar que esse processo se cumpra de uma maneira bem-sucedida. É isso, Vitão? É isso aí, Lu. E aí, o que é legal? O processo de off-board, já falou algumas vezes aqui nesse webinar, então, não é só devolver o equipamento. O que acontece com aquele equipamento quando é devolvido para a empresa? Então, aquele equipamento já estava em uso, então, eu vou precisar, eventualmente, fazer um reparo, eu vou preparar esse equipamento para que um novo colaborador possa reutilizá-lo, ou que eu tenha que, por exemplo, decomissionar aquele equipamento porque ele já está obsoleto, ou eu tenho que, efetivamente, destruir, a fim de evitar vazamento de informação, a fim de ter algum risco para a companhia, e identificar também quais são os softwares que estavam associados àquele perfil. Então, o colaborador sai, eu tenho que voltar todos os softwares que estavam atribuídos ao usuário, e também os acessos ao serviço SaaS que ele tinha anteriormente na companhia. Então, eu tenho que desinstalar aquele software, eu tenho que realocar a licença para outro colaborador que ocupou a cadeira daquele colaborador, e, por fim, encerrar algum serviço que ele tenha, eventualmente, dentro da companhia. Então, como é que todo esse workflow acontece de maneira integrada dentro do ServiceNow? É um dos casos de uso que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês, tá bom? Clara, você quer falar um pouquinho como é que vai funcionar essa demo? Obrigada, Victor. Então, vamos ver diferentes perfis durante a demo. Primeiro de tudo, vamos começar com o Nick. O Nick vai ser o nosso novo colaborador, a pessoa que está entrando na empresa. Vamos ver como ele vai poder acessar o seu processo de onboarding, realizar diferentes tarefas. Uma delas vai ser poder selecionar o equipamento, o computador e todo o equipamento que vai precisar. Depois disso, vamos ver, como comentábamos, como a sua manager, neste caso, Maria, vai ter acesso a todo o processo, vai ter controle de o que está acontecendo, quem precisa fazer cada coisa, o SLA de cada unha das tarefas, para poder ter certeza de que o Nick está pronto e tem tudo o que precisa para no seu primeiro dia e durante também as primeiras semanas de trabalho na empresa. Depois, vamos ver na parte da IT, o meu colega Rafael vai nos ajudar, a parte, o Casey vai ser o resolvedor da IT, que vai receber essa solicitação de equipamento informático, de computador, de mouse, de monitor, e vai poder abrir a solicitação para compras, vai poder fazer toda a gestão dentro da IT, para ter pronto e configurado todo o equipamento. E, finalmente, vamos a ver con a cariña da Ana, a Ana é a nossa administradora da plataforma, aqui vamos a poder mostrar como ela pode fazer qualquer tipo de modificação no fluxo de onboarding, incluindo as tarefas de IT, na configuração baseada no low-code, ela não vai precisar desenvolver en código, ela vai ter unha plataforma low-code para poder fazer todos esses ajustes. Então, o nosso processo de onboarding, como comentava Luisa antes, começa com a setação do NIC da carta-oferta. Ele já assinou essa carta-oferta, enviou para o RH, e assim que receber o RH, dispara um e-mail ou uma notificação a seu e-mail pessoal, onde indica um usuário, uma senha e opções para aceder na plataforma via desktop ou via aplicação nativa que temos diseñada. Neste caso, vamos a... Eu vou roubar a sua tela, evitado. Aqui vamos a ver a tela principal do aplicativo e acesso que vai ter o NIC. Este vai ser um acesso um pouco mais limitado do que vai ter um colaborador de ativo na empresa, ele só vai poder acessar o seu processo de onboarding. Aqui vemos diferentes banners, comunicações que a empresa quer que cheguem diretamente para o NIC. E aqui, desde esta mesma tela, ele pode acessar o seu processo de onboarding. Aqui ele vai poder ver quem vai estar no seu equipe, contactar com o manager diretamente, como com a Maria diretamente, vai poder ver as diferentes fases de onboarding, em que fase ele está, e dentro de cada uma das fases, ele vai poder acessar todas as tarefas ou é se ele adecam a uma das tarefas que ele precisa realizar. Neste caso, ele vai poder fazer coisas como assinar um contrato de NDA, vai poder enviar dados bancários para a configuração da folha de pagamento, ou vai poder selecionar o equipamento que vai precisar no seu dia a dia, no seu trabalho. Neste caso, num link directamente, vai acessar e vai poder selecionar entre as opções que estão disponíveis para a sua posição ou a sua categoria dentro da empresa. Neste caso, ele vai escolher um Macbook Pro e vai enviar a solicitação. Aqui indica todo o equipamento que vem junto com a seleção deste computador, o mouse, o monitor, o keyboard, todo o equipamento. E desde aqui, ele vai poder fazer a solicitação deste equipamento informático. Vai poder indicar qualquer tipo de informação, ou endereço, qualquer tipo de informação que precise. E a solicitação já foi enviada. Ele já não vai encontrar mais esta tarefa dentro da sua lista. E agora vamos a ver como Maria vai poder ver que Nick já realizou esta tarefa e como esta tarefa vai chegar ao Casey, que é o nosso pessoal da IT. Vamos agora a ver como Maria, o manager vai poder acessar o seu portal do colaborador, tanto via mobile também. Agora vamos a ver ao sato de isto, mas ela também teria acesso via mobile. Aqui ela vai ter toda a informação personalizada para ela, o portal identifica quem ela é, onde ela está, onde está localizada, quantos anos leva na empresa, personaliza todo o que ela vai receber. E desde aqui, ela vai poder acessar. A tela de journeys. E dentro de journeys, que é o que nós chamamos jornadas, onde estaria incluído todos os procesos de onboarding, off-boarding, saída de maternidade, paternidade, promoções. Aqui ela vai ter controle de todo o que está acontecendo, de todas as jornadas que estén acontecendo na sua equipe. Neste caso aqui, vai ter acesso direto ao onboarding do Nick. Ela vai poder ver com detalle todas as atividades, non só asignadas ao Nick, senão asignadas a qualquer pessoa que esteja envolvida no proceso. Pode ser o departamento da IT, que já vemos aqui, que foron 4 ítems que foron solicitados. Voltamos atrás. E vemos diferentes tipos de tarefas além da que acabamos de abrir da IT. Vemos as tarefas que foron realizadas por o Nick, a que ainda non está apetente de ser enviada. As tarefas que foron enviadas para o Raga, as propias tarefas que o manager precisa realizar, ela vai ter controle de todo. Un exemplo que eu falo muito porque me aconteceu a mim, graças a esta visualização, a minha manager, quando eu entrei na ServiceNow, identificou que o meu computador ficou preso na aduana e não ia chegar em tempo. Então, ela me avisou unha semana, um pouco, antes de eu começar, de que não ia estar pronto, eu tinha que esperar alguns dias mais e como podíamos resolver. Então, a ideia é ela poder ter este controle e poder identificar qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de problema em qualquer departamento envolvido. Depois disto, vamos ver como esta tarefa... Ah, vai chegar ao Casey. Pegando a tela aqui, Clara. Ok. Obrigado. Uma das coisas que eu gosto muito desse ponto e para alguns de vocês já viram apresentações que eu faço também e outros webinars e normalmente eu faço, a gente acaba indo muito para a parte de IT, falando sobre ITAM e descendo todos nos detalhes. Mas o que é interessante aqui é mostrar mais uma vez o poder da plataforma, como que cada um dos dados estão se integrando e se correlacionando de uma maneira transparente para o usuário. Então, aqui, gente, eu já estou com aberto a solicitação que o Nick fez lá no início do processo. Ele já fez a solicitação, já chegou, a Maria aprovou, que foi a história que a Clara estava mostrando em todo o processo de onboarding. E eu, como Casey, a Casey, perdão, estou logado aqui agora, recebendo na minha fila. Eu já tenho uma visão de tudo o que está acontecendo. Eu vou dar um refresh rápido aqui na tela que ela acabou de aprovar também. E tudo o que foi solicitado, eu já consigo ver o que eu preciso realizar, por onde essa transação passou. E dentro desse processo de onboarding, desse processo de solicitação, então, eu já vi aqui, tem os equipamentos, quando cada um está no estágio, eu já estou controlando dentro do mundo de TI, dentro da parte de AITAM. Seja uma solicitação que está vindo aqui, nesse caso, de hardware ou uma solicitação misturada, já que muitas vezes vem, hardware, software, subscrição de usuário SaaS. Então, eu já tenho que garantir que a pessoa está sendo criada no AD, que ela está ou no diretório, que ela tenha as permissões, por exemplo, no Office 365, que já vai estar fazendo a associação de subscrição, que ela vai ter o software ABC que ela precisa ali para iniciar o dia a dia dela de trabalho. Aqui, nessa continuação, o que eu tenho? Eu tenho a minha atividade já pronta para ser executada, ela veio para mim, eu já tenho todos os detalhes, e eu posso ter aqui uma interação também do tipo, onde que eu vou buscar esse equipamento? Esse equipamento existe localmente na minha companhia? Não, nesse meu caso. Então, a pessoa que está chegando, eu não tenho equipamento próximo. Mas eu tenho a opção de diversos equipamentos que estão em escritórios ou estoques remotos que eu posso pedir uma solicitação, eu poderia aqui selecionar onde ele está e fazer essa solicitação, ou não, ah, não, esse equipamento está muito longe, vai ser muito difícil transferir, por exemplo, está nos Estados Unidos, aqui eu estou fazendo um onboard da pessoa no Brasil e eu tenho a opção de comprar local, eu posso continuar aqui, escolher quais são meus vendors que estão certificados, que estão dentro do meu sistema de procurement, aqui eu posso ter integrações com outros sistemas, como por exemplo um SAP, e fazer o envio desse equipamento para a pessoa. Então, a partir desse momento que eu vou submeter a ordem aqui, só para mostrar também uma segunda, o segundo ponto que é muito interessante dessa jornada do meu colaborador, eu consigo pegar essa mesma tarefa que eu fiz o pedido e continuar aqui, pegar minha piozinha aqui, e continuar ela, seja do próprio ambiente do ServiceNow com os detalhes, seja do ambiente integrado com o sistema de procurement fazendo a solicitação, ou mesmo, a partir do momento que está tudo unificado e a plataforma está falando de uma maneira, de uma linguagem própria, com aquele seu modelo de dados único, com aquela sua arquitetura única, eu também posso partir para o mobile, da mesma forma que a Clara mostrou ali para vocês, pegar a solicitação da pessoa, que estava, por exemplo, eu estou lá no meu estoque, eu estou fazendo o recebimento desse ativo, eu posso procurar aqui a minha solicitação que eu acabei de fazer, então era a 1002, se não me engano, está aqui, eu já consigo ter um detalhe quando que ela estaria programada para chegar, quando que ela chegou, quais eram os detalhes do equipamento em si, e até mesmo fazer o recebimento desse equipamento, então aqui eu tenho um equipamento simulado, acabou de chegar aqui, eu vou bater como receive de asset tag, o serial, para um equipamento, poxa, você pode falar, é fácil, é só digitar, mas e quando eu estou recebendo ali 10, 50 equipamentos, que é o normal que acontece nas companhias, então nesse momento, e principalmente com seriais longos, complexos, que é difícil de você ver, facilita muito você ter um sistema que eu posso simplesmente ler o código de barras, o QR Code, submeter esse equipamento, e a partir daqui, ele já vai passar para como um equipamento recebido, e eu posso seguir o meu fluxo, e todos os detalhes de como essa, as próximas atividades, de como essa tarefa vai prosseguir dentro da companhia, até chegar no usuário final, tá, Clara, pode pegar de novo e continuar a sua última parte aqui. Ana vai ter acesso a configurar todos os fluxos e processos, tanto de offboarding como de offboarding ou qualquer outro fluxo, dentro da plataforma com uma lógica low code. Neste caso, vamos abrir o fluxo de onboarding, e vamos ver como Ana vai poder ver todas as tarefas envolvidas, quem é o responsável de cada uma destas tarefas, aqui vamos poder filtrar, por exemplo, só queremos ter visualizadas as tarefas de IT, vamos poder ver que tarefas serán enviadas ou envolven a equipe de IT. Neste caso, vamos poder modificar qualquer tarefa, eliminar, adicionar qualquer nova tarefa ou fase no processo. Ela desde aqui vai configurar o onboarding global de todos os colaboradores. Claramente, poderia ser configurado e estabelecido diferentes onboarding en função do tipo de colaborador, do departamento, pode ser uma companhia, mas ela desde aqui vai ter esse controle baseado na lógica low-code que comentávamos até agora. Desde aqui chegou o processo de onboarding, agora vamos começar o nosso processo de offboarding. Neste caso, vamos ver como, primeiro de todo, Maria vai começar o processo de desligamento da Emily, a Emily notificou para Maria pessoalmente que ela aceitou outra oferta na outra companhia devido a uma mudança de carreira porque era um crescimento pessoal que ela já estava procurando. Neste caso, Maria vai começar esta solicitação de offboarding. Ela vai poder ter acesso a resolver todas as dúvidas antes de começar este processo que é um gap que nos identificamos muito nas empresas atualmente. En muitas ocasões, os managers, os responsáveis da equipe não conhecem bem o processo de offboarding que precisam realizar ou que precisam controlar na sua equipe. Então, Maria vai poder confirmar todo o processo, vai poder abrir esta solicitação e vamos ver como vai chegar ao case e a tarefa para começar o processo de reclamar todo o equipamento informático e de fechamento de todas as contas no software e qualquer tipo de acesso que a Emily tem atualmente para evitar problemas de acesso a dados sensíveis depois, uma vez que a Emily já não vai estar ativa na empresa ou que ela ainda fique com o computador que talvez tem documentos ou contatos sensíveis. A ideia é minimizar esse risco e que tanto Casey como Maria, incluído a Emily também, podam ver quando precisa ser devolvido esse equipamento que é realmente realizado dentro da data. Neste caso, vamos ir de novo, vamos ir con a Maria no nosso portal do colaborador. Aqui, como Maria, vamos entrar na página principal e vamos fazer a solicitação do off-boarding, do desligamento de Emily. Neste caso, só precisamos procurar aqui o que nos estamos começando. Vamos. Unha vez procurado, vamos obter todos os resultados já seixan documentos de informação que van a ajudar a Maria como directamente o link para começar o processo. Neste caso, Maria, primeiro de todo, vai revisar que ela tem certeza de o que precisa fazer todas as fases desde que Emily avisou con o período que ela precisaba ou temos un problema nesse sentido. Ela sabe que precisa fazer unha entrevista de saída. A ideia é ela ter toda a informação ou todo o conhecimento antes de começar este processo. Neste caso, voltamos atrás, ela já revisou todo e vamos abrir a solicitação, vamos começar o processo de desligamento para Emily. Maria vai indicar que é Emily, a colaboradora que está saindo da empresa. Aqui indica o último día de trabalho de Emily, neste caso, vai ser o 30 de junho e indica o motivo. Como comentávamos, neste caso vai ser uma mudança de carreira, poderia ser qualquer outro dos motivos diseñados. Poderíamos também anexar qualquer documento, mas aqui só vamos apreciar estes dados e enviar. Uma vez enviado e criado todo o processo com todas as fases e as tarefas e todos os departamentos envolvidos, Maria vai poder assinar um mentor também durante o processo para ajudar a Emily e ajudar também Maria para poder ter esse controle. Aqui ela vai ver todas as tarefas envolvidas. Primeiro de todos, o primeiro passo é Emily precisa assinar a carta de resisado antes de começar qualquer processo, antes de enviar qualquer tarefa para IT. Emily precisa assinar que realmente está saindo da empresa. Agora vamos a entrar com Emily. E vamos a ver como Emily recebeu essas tarefas. Vamos a lista de todos de tarefas de Emily. E levamos um pouco mais as novas que foram criadas. Vemos que temos já as duas tarefas relativas ao onboarding. Primeiro de todo, revisar qualquer tipo de informação relativa ao processo que talvez Emily não conheça. Temos um documento, um knowledge article especificado dirigido para Maria, para manager, gerente de equipe e outro focado totalmente no colaborador que está sendo desligado. Aqui pode tirar qualquer dúvida, voltar a lista de tarefas, completar a tarefa e assinar a carta de resisado. Aqui ela vai poder assinar com o nome ou mediante assinatura diseñando assinatura. Neste caso, vamos a indicar o nome, acepto, e a carta já é assinada e enviada para a equipe de RAGA. Neste caso, Emily também vai poder dar feedback desta tarefa ou desta fase do seu onboarding, de como foi, como está indo a sua experiencia, se está sendo gratificante, senão, ou se tem alguma parte do processo que ela melhoraria, neste caso. Ela dá feedback. É terminado. Agora, se voltamos com a Maria, ela vai ver, facemos um refresh, ela vai ver como as tarefas de Maria, de Emily, já foran completadas, é o único que fique pendente de completar a Maria ter que allentar un meeting, unha reunião com toda a equipe para notificar que Emily está saindo, ela completa esta tarefa, e se voltamos ao onboarding, vemos que já mudamos de fase e começamos con a segunda fase. Hacemos refresh e começamos con a segunda fase, onde já vemos que já foi disparada e criada a tarefa para ti para poder fazer a coleta, para fazer o reclamo de todo o equipamento. Agora vamos ver o meu colega Rafael, vai mostrar como Casey vai receber todas estas peticões e vai poder ter esse controle. Perfeito, Clara, estou continuando aqui. Então, aqui eu já estou com a solicitação de novo, igual a que nós fizemos por onboarding, onde a Clara fez o processo, da mesma maneira eu já estou vendo aqui como gestor a minha solicitação e aquilo que eu preciso fazer de pegar este equipamento e fazer as atividades relacionadas a devolver esse equipamento ou para o meu pool para poder retrabalhar, às vezes ele precisa de um reparo, de uma limpeza, de formatação, de reaplicar a imagem na companhia de uma maneira zerada, ou ele mesmo vai ser descartado, doado, qual que é o processo. Então, independente do que está acontecendo aqui, eu vou, a partir desse momento, eu já consigo ver as atividades, o momento que essa atividade está, e aqui eu também já deixei a mesma atividade aberta, preparado para receber o meu equipamento, então eu posso pegar esse equipamento, vou analisar as tarefas, a primeira tarefa aqui que eu vou fazer é o envio, então, ah, perfeito, já tenho esse processo pronto, quem vai buscar esse equipamento na minha companhia, isso aqui já pode estar integrado também com sistemas de coleta, então já tenho uma parceria com DHL, UPS, alguma coisa que minha companhia utiliza, correios, muitas vezes, então eu posso ter isso aqui já integrado, já colocando, então vou colocar o que eu estou recebendo aqui hoje mesmo, só para ficar fácil, e para onde esse equipamento deve voltar, em que estoque que eu vou colocar ele dentro da minha companhia, feito isso, ele vai ser feito a programação, vou receber, e vão ser disparadas as tarefas subsequentes desse processo, então eu já estou aqui no pain e receive, agora, o equipamento vai ser recebido, da mesma forma que eu mostrei ali no onboarding, no off-board eu também poderia fazer o recebimento pelo mobile, se eu tivesse o equipamento aqui, pegar o meu assets, ter uma visão 360 do que está acontecendo dentro desse meu portfólio, fazer o recebimento desse meu ativo, a minha tarefa estaria aqui, então eu já tenho essa opção, então o ativo voltou ao meu pool, eu já fecho a tarefa, já tenho esse equipamento, e a partir daqui, ele já abriu a minha última tarefa nesse pequeno processo aqui, que a gente está demonstrando, que é validar em qual estado esse equipamento vai voltar para o meu pool, então a partir desse status, ele também é algo que é bastante importante, ele também está ali automatizando todo o meu ativo e o meu item de configuração no meu CMDB, garantindo que a informação que eu vou utilizar vai ser a mais precisa e a mais fiel possível dentro de todo o processo da organização, então se eu pegar essa tarefa aqui e falar, olha, esse equipamento precisa de um reparo, então olha aqui que ele é o 807, e der um repair, a partir do momento que eu der o close it aqui e continuar essas minhas atividades do que eu tenho para executar, eu já deixei aberto aqui também o equipamento, ele estava em uso pela Emily e se tudo deu certo aqui, ele já saiu, ele já não está mais dentro do pool da Emily, eu já estou vendo aqui que ele não está e aí eu vou dar um asset tag aqui asterisco 807 que era o que eu acabei de comentar, eu já vou ver que ele está em estoque pendente e reparo, então ele automatizou todo esse processo dentro do meu CMDB também, se amanhã alguém, como a gente fez aquela brincadeira no começo, for usar esse equipamento, eu já sei que eu preciso fazer um repair antes, então eu já sei todo o processo, se tivesse tudo em ordem, já tivesse passado, ele já estaria disponível para a utilização, seja por empréstimo ou seja para o uso definitivo do colaborador, então esse é um ponto importante e não só, voltando para o meu request, não só a parte de hardware, se eu olhar as minhas atividades aqui dentro do meu processo, eu vou ver que aqui embaixo eu tenho também dentro do meu coleta, eu posso coletar não só a parte de, opa, desculpa, eu botei na tela errado, não só a parte de hardware, como a parte de software, então já fazer ali dentro o processo de revogar as subscrições de uso, desalocação de determinadas licenças que estavam com aquele colaborador, que no final do dia vai me refletir nos nossos painéis dentro da parte de AITAM, seja ele dentro do RAM, da parte de hardware para entender o que está acontecendo com esses meus dispositivos, ou na parte que muitos de vocês talvez já tenham visto também, cadê ele aqui, na parte de software com quais são as minhas alocações, quais são os meus processos, o que eu preciso comprar ou não dentro de ter uma previsibilidade e poder também otimizar os gastos com ativos de hardware e software dentro da companhia. Essa era a minha finalização aqui, devolvo para você, Clara. Agora vamos fazer um recado rapidinho do que temos visto em cada um dos perfis, as principais vantagens, os principais KPIs de cada um dos perfis que vimos. Primeiro de tudo vimos o NIC, o novo contratado, o novo colaborador. Vimos como podemos medir a satisfação dos novos contratados, impulsionar a satisfação dos novos colaboradores através do processo, acelerar a curva de produtividade plena, ter certeza de quanto tempo o colaborador vai demorar para se tornar productivo na empresa, poder controlar esse período, poder tentar reduzir esse período o máximo possível, e como vai ter recursos personalizados para conhecer as pessoas onde elas estão, como poder contactar com elas, começar o engajamento do novo colaborador, inclusive antes do seu primeiro dia, ele poder ter contato com todas as pessoas que vão estar na sua equipe, não só com a Maria, senão também poderia ter contato com as pessoas ou seus colegas de equipe, incluso antes do primeiro dia de trabalho. Além disso, vimos como Emili, como empleado no processo de desligamento, tem visibilidade completa do seu processo de saída, pode acompanhar, está apoiada durante todo o processo, como é potenciado o engajamento e asistencia ao colaborador desligado, tanto desde o RH como desde o próprio manager, neste caso, Maria. Depois, vimos do lado do manager, Maria, tanto para onboarding como para offboarding, vimos como foi proyectado de forma ideal para eficiência, vimos como ela conseguía receber respostas proactivas para antecipar diferentes necesidades, como tinha acesso a todos os ensais diretos de toda a sua equipe do que está acontecendo, e como ela poderia ter informação e guía en cada unha destas etapas, do que precisaba fazer ou que precisaba ser feito non só por ela, senón por todas as pessoas envolvidas. Do lado do Casey, vimos como a ferramenta conseguiu melhorar a eficiência operacional, fazer o tempo do Casey mais productivo e de mais valor, superar as expectativas de entrega, que ele conseguisse tener ese controle de que todo é realizado dentro do prazo, e como podía obter visibilidade de insights con relatórios en tempo real, como ele podía acessar todos esos dados de tempo real. Finalmente, como Ana, como administrador da plataforma, vimos como ela tem unha experiencia de integração totalmente personalizada, como ela pode controlar a colaboração e coordenação entre todos os departamentos e todos os processos, e vimos o Lifecycle Living, que era uma ferramenta low-code intuitiva para ela poder fazer qualquer tipo de ajuste de maneira ágil e de maneira simples para fazer o seu dia a dia ou qualquer tipo de mudança, poder se adaptar às necessidades no momento. Passa a palavra para a Vital? É isso, pessoal, a gente respondeu as perguntas que vieram aqui no chat, eu não sei se vocês têm mais alguma outra, eu compartilhei, bastante gente me pediu ali diretamente no via webinar aqui, o ServiceNow tem integração com a SCCM, perguntaram aqui. Diversas são as integrações que a gente tem com a SCCM, tá, pessoal? Então, a gente tem integração para ler os ICs e trazer para dentro do inventário de ativos no ServiceNow, legal, é isso mesmo. E a gente pode, inclusive, enriquecer a informação que já existe dentro do CMDB de vocês com o SCCM, a integração que a gente tem, não só com o SCCM, com diversas outras ferramentas, inclusive o Intune, que estão perguntando aqui também. Tá legal. Completando a resposta do Vitor também, que eu vi que parecia SCM, Intune, não se limita a SCCM, Intune, tem Jamf, Tannion, Altiris, muitas das ferramentas que vocês utilizam no dia a dia. E o que é legal? Ele não só faz a coleta dos dados para fazer esse enriquecimento popular ao CMDB, também a execução de ações. Eu posso programar a arquestração para executar a ação lá no SCCM, no Intune, por exemplo, pegar o Intune e fazer um wipe do equipamento. Bacana, o Rafael disse aqui que usa o Jamf. A gente usa aqui, o meu Mac também tem um Jamf aqui, é muito preciso esse processo de integração e robusto. Uma pergunta que a Rosemary quer responder, Clara, vai lá. se o boarding não vai encerrar e não vai fechar até que todas as atividades envolvidas e configuradas estejam completadas. Então, assim que se configurar a tarefa de o que acontece se não devolver o equipamento em tempo, até completar todas as tarefas não vai ser encerrado o processo. E se ele comentou, o RH, temos integração nativa com o boarding, tanto para o boarding, o boarding, ou para qualquer outro tipo de atividade, tarefa ou perfil do colaborador. Exato. Pessoal, aproveitando aqui os últimos minutinhos, primeiro agradecer vocês pela presença, agradecer os meus colegas, o Vitor e o Rafael, e deixar, e a Clara também, e deixar para vocês um pedido. a ServiSinal é bastante conhecida no ambiente de TI, mas os nossos amigos de RH ainda sofrem bastante com atividades manuais e esse processo de onboarding costuma ser uma dor aguda compartilhada. Então, peço a ajuda de vocês para que, se vocês acharam esse webinar válido, que compartilhem essa informação para que a gente possa ajudar no que vocês precisarem para elevar a experiência do colaborador e a eficiência da organização. Perfeito, gente. Terão acesso, sim, no YouTube, ele vai para o canal também, e muito obrigado a todos que tiveram por aqui também. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o final de semana, pessoal. Até o final de semana, obrigada. Até logo. Tchau, tchau.